Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Scuderia e esse é o canal Oficial de Cortes e você assiste agora mais um trechinho lá do Bitnada. Vamos lá, é o seguinte turma, tá? A gente fala sempre muito da média de 21, eu vou tirar essa média de 50 porque ficou claro pra gente aqui que a gente perdeu esta média de 21, tá? Ela veio aqui, caiu um dia, voltou, ontem teve a parada do Elon Musk, então em algum momento o Bitcoin ontem tava em 57 mil doletas, tava aqui bonitaço, dali a pouco cai, 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 pumba, então a gente tem aqui um candle de rejeição nesta resistência, antigo suporte, hoje resistência, então a gente tem uma rejeição forte aqui, inclusive abaixo da média de 21, então assim, curtíssimo prazo a coisa ficou feia, tá? Curtíssimo prazo a coisa aqui não tá bonita não, tá feia, tá? E aí a gente bate aqui, ó, essa queda aqui, a gente bate exatamente ela aqui, ó, muito proximazinha, né? Então dá pra gente falar que é uma região de preço da média de 50 períodos, tá? E aí o que acontece? E aí o que acontece? Deixa eu tirar isso aqui, ó. Vamos botar a média de 50, tá? A gente já tem a média de 21, que é a que a gente fala sempre, tá? A Bitcoin nesse momento ele perde a média de 21 e tá beirando aqui, tá triscando aqui a média de 50. Veja bem, veja bem o que acontece, tá? Não é a primeira vez, nem a segunda e nem vai ser a última que o Bitcoin ele cai da média de 21. Então isso aqui aconteceu recente, ele ficou aqui 4, 5 dias, chegou muito próximo da média de 50, fez um pibarazão muito louco, subiu, pumba. 50% de alta aqui, sei lá, quantos porcento de alta daqui? Vamos ver. 60% aqui, 43% de alta, beleza? Show. Anteriormente, mesma coisa, ele perde a média de 21, bateu na média de 50, olha que interessante, tá? Fez suporte na média de 50, voltou a subir, subiu mais de 100%, tá? Agora, a gente tá com um movimento parecido, apesar de curto, então não dá pra gente falar exatamente o que é e o que não é, tá? Mas olha só, o que ele faz agora? Ele perde a média de 21, já é o quarto dia que ele abre abaixo da média, ou fecha, né? Abaixo da média de 21, ele toca aqui praticamente a média de 50, né? Uma zona de preço, e agora tá segurando aqui. A última vez que nós tivemos abaixo, então a mínima que fez hoje foi aqui, 51.500, tá? Eu vou botar essa linha aqui. A última vez que nós tivemos nesse preço foi exatamente 17 dias atrás, no dia 8 de março, tá? Então a gente voltou mais ou menos ao preço do dia 8 de março, são 17 dias. E assim, cara, 17 dias não é nada, né? Se a gente for ver, vamos ver a abertura desse mês, né? Mês que todo mundo fala, não, esse mês é de queda, porque março é de queda, como se desse pra prever esse tipo de coisa. Mas vamos pegar desde o dia 1º? Ó, dia 1º a gente iniciou, foi exatamente esse candle aqui maravilhoso, aqui dia 1º de março, tá? Dia 1º de março, o Bitcoin tava 45 mil doletas. Vamos botar aqui, 45 mil doletas, ele abriu aqui 45 mil doletas. Nesse momento, neste exato momento, a gente tem 17% de alta em 25 dias, né? Que é o que rolou até hoje. Cara, 17% de alta é coisa pra caralho pra qualquer ativo. Pro Bitcoin, a turma fica meio, nossa, só subiu 17%? Calma, turma, é assim que funciona. A gente tira o zoom do gráfico, olha que doideira, né? Subiu muito, né? Do coronga a creche até aqui, eu já mostro, vira e mexe pra vocês aqui, são 1.500% de alta. É muita coisa. É muita coisa, né? Então, assim, vai ter o mês que vai cair, vai ter o mês que vai subir. Oxe, o que é isso aqui? Vai ter o mês que vai subir, vai ter o mês que vai cair, vai ter o mês que vai subir muito. Por exemplo, de janeiro. De janeiro pra fevereiro, cara, subiu 100%. Esse mês tá tranquilinho aqui. O que preocupa é o seguinte, perdeu a média de 21? Perdeu. Pode voltar? Pode. É o que vem acontecendo frequentemente, ó. Ele perde a média de 21, vamos ver aqui, ele perde a média de 21, mas logo ele volta pra cima e abre trocentos bilhões por cento aqui. E assim, a última vez que a gente tocou a média de 50, que não foi somente um toque, né? Então, essa última vez aqui, dia 22 de janeiro, aí depois dia 27, 28 de janeiro, fez um toque na média de 50 e logo voltou, né? Então, ela serviu como, sei lá, uma válvula pra gente fazer um pullback aqui. Só que, anteriormente, a última vez que a gente perdeu a média de 50, foi aqui, entre... Não, foi aqui. Entre 4 de setembro e mais ou menos 10 de outubro. Então, a gente ficou um meizinho aqui, praticamente, um meizinho, qualquer coisa, abaixo da média de 50. E aí, depois, nunca mais ficamos abaixo, tá? Nesse momento, vamos ver o que acontece. Se a gente bater aqui, pode dar compra, tá? Quais são as condições, na minha visão, pra dar compra? Se, por acaso, a média... Porque a média, ela tá fazendo isso aqui, né? Ela vai dar... Como que deu uma quedinha? Agora, ela vai dar uma desatenuada. Existe essa palavra, desatenuada? Ela vai fazer algum movimento mais ou menos assim. Mais ou menos assim, ela vai fazer o movimento, tá? A não ser que tenha uma queda absurda e a média vai virar pra baixo, né? Cair 60%, ela vai virar pra baixo imediatamente, né? Porque ela é reativa ao preço. Mas ela vai fazer algum movimento mais ou menos assim, tá? Se o preço do Bitcoin cair aqui um dia, dois dias, três dias, segurar, como foi aqui, ó, pode dar compra. Mas são essas as condições. É ele bater aqui, pode até dar um spike pra baixo, dar uma furada e segurar. Não é bateu aqui e um dia, opa, já deu compra. Não, porque ele pode fazer esse movimento e aí já viu, né? Então, a média de 50, ela pode servir como um filtro bacana, como serviu aqui anteriormente, como serviu aqui e como acabou servindo aqui, ó, nessa época aqui de outubro, tá? Nessa época de outubro aqui, né? Setembro pra outubro. Então, assim, ela ficou pra baixo, ficou um pouquinho, mas ficou aqui na média, ficou subindo, papapá, lateralizando até que ela se põe a subir e aí depois ela só veio dar esses dois toques aqui. Então, assim, interessante, pode ser uma oportunidade para os atrasados, tá? Pode ser uma oportunidade para os atrasados se cumprir esses requisitos que eu estou falando. Agora, se ele bater aqui a média de 50 hoje, amanhã, pumba, fizesse o movimento, perdeu, deixou a média pra trás, acabou. Aí não tem, não é assim que funciona, tá? Aí a gente precisa reavaliar, precisa ver se vai subir novamente pra média, precisa ver se a média vai virar pra baixo, aí precisa ver um monte de coisa, né? A gente vai olhar a tendência, a gente vai olhar um monte de coisa. Até agora. O que preocupa, o que mais me preocupa agora não é nem nossa, estamos fazendo um topo do uplo, não é nem isso, tá? Uma linha de tendência aqui, não é nem isso que a gente, que me preocupa agora. O que me preocupa é a perda de potência dessa alta aqui, dessa última alta aqui, tá? É a perda de potência. Mas, vamos lá, tem um mês que vai subir muito, com mais volume, tem um mês que a volatilidade vai baixar e a volatilidade está baixando. Então, vamos com calma, tá? Momento de muita tensão, eu não recomendo compra aqui nessa condição, tá? Eu esperaria bater aqui um toque na média de 50, bater 2, talvez bater 3, mostrar que vai ficar. Aí pode dar uma compra com um stopzinho um pouquinho mais abaixo, tá? Então, a gente tem que lembrar o seguinte, cara, o Bitcoin acabou de fazer um topo histórico em 61 mil e qualquer coisa, quase 62 mil dólares, e está em 52, 900 agora, é isso? 53? Está em 52, cara. Então, a gente está aqui, 17% do topo, né? Vamos ver aqui, ó. A gente está 15% do topo, 14,2% do topo. Tranquilaço, cara, tranquilaço. A última queda que tivemos aqui, ó, do topo ao fundo, a gente está falando de 26%. E a anterior, que também, e isso foi um topo histórico, tá? E a anterior, que também foi um topo histórico, a gente caiu 31, 32%. Então, assim, veja, o ímpeto da subida, ele está mais moroso, ele não está com tanto ímpeto, ele não está com tanta força, ele não está com tanta explosão, não está com tanta tração quanto tivemos no anterior, e também não está com tanta tração como tivemos no anterior, no anterior. Mas a queda, a volatilidade para baixo, também não está com tanta tração, pelo menos até agora. Não está com tanta tração quanto o movimento anterior, e também não está com tanta tração quanto o movimento anterior. Ambos topos históricos fizeram um recuo e aí romperam esse topo histórico fazendo um pullback, né? E aí faz um novo topo, volta, pullback, novo topo, tá bom? Então, assim, tem coisas que preocupam, mas, cara, é isso, tá? É isso, certo? A tendência do Bitcoin continua de alta? Sim, na minha visão continua de alta. Deixa eu tirar esse negócio roxo aqui. Tendência do Bitcoin continua de alta? Sim, continua de alta. Porque não é uma semana de queda ou porque está 14% do topo histórico? Do topo histórico, tá? Que a gente vai dizer aqui que a tendência virou, tá? A tendência, quando ela virar, ela vai mostrar muito pra gente, tá? Mesmo que seja de curto prazo, não estou nem falando de longo prazo, tá? Não estou nem falando dessa tendência aqui, ó. Não é isso aqui que eu estou falando, tá? Porque essa tendência aqui, ó, está clara, né? Está clara, não está clara? Não é dessa tendência aqui que eu estou falando. Talvez nem dessa aqui que eu estou falando, tá? É uma mais de curto prazo. Uma tendência de curto prazo, cara, ela vai mostrar pra gente. Ele vai fazer um movimento desse tipo aqui, ó. Ele vai fazer. A gente vai pegar isso aqui e plotar ele ao contrário. Ele vai deixar muito claro pra gente quando tiver uma tendência de baixa. Quando a tendência virar. E é o seguinte, eu não tento me antecipar a tendência. Eu não tento. Ah, não. Agora, agora, nesse exato minuto, o Bitcoin vai cair até tanto. Eu não tento. Sabe por quê? Porque eu não tenho esse controle. Não sou eu que tenho esse controle. Se o Bitcoin vai subir, vai cair. O que ele faz? O que ele não faz? Se a baleia vai comprar? Se o contrato futuro vai fazer não sei o quê? Se não sei o que lá? Não sou eu. Eu não tenho esse controle. Puta, eu estou com um negócio que mudou a logo do canal até agora. O Eduardo Lên pergunta o valor das médias. Eu estou usando a de 21, que é a mais próxima, e estou usando a de 50. Nem coloquei a de 200 ainda pra não assustar a galera. Não coloquei a de 200 pra não assustar. O lance é, a gente não tem controle sobre o que ele vai fazer. Mas se ele virar a tendência, vai ficar claro pra gente. Você plota isso aqui ao contrário. Ou isso aqui tudo ao contrário. A tendência vai mostrar pra gente quando ela virou. E a gente não tenta, eu pelo menos, tá? Tem os mãe de Iná, que estão sempre acertando, né? Show de bola. Eu não tento acertar a tendência. Mas quando ela virar, ela vai fazer esse movimento aqui, ó. Vai ficar claro, né? Esses topos que a gente está fazendo pra cima, eles vão virar fundos. Tá? E isso vai ficar claro pra gente, uma tendência de baixa quando acontecer. Felipe, quando vai acontecer? Bom, já falei pra você que eu não tenho controle sobre quando vai acontecer. E nem tenho a pretensão de querer ter esse controle. Eu querer adivinhar quando vai acontecer esses... Quando esses processos vão se acontecer. O que eu posso te dizer é o seguinte. Enquanto... A gente não morre por antecipação, porque a gente não é peru de Natal. Então, enquanto o Bitcoin estiver na tendência de alta, eu tô nele. O momento que ele mudar, a gente muda a opinião também. Sem problema nenhum. Análise gráfica é isso, né? Não é tentar acertar tudo. É tentar, quando acertar, caminhar, né? Fazer uma caminhada longa. Quando o Bitcoin vai cair? Porque uma hora ele vai. Então, assim, se tem alguém falando que o Bitcoin só vai subir até o infinito, essa pessoa tá te enganando. Porque ela não tem esse controle. Uma hora o Bitcoin vai cair, como aconteceu em 2017, ele caiu 2018 inteiro. Quer dizer que vai ser um ano de alta pra depois um ano de queda? Não, não sei. A gente pode subir até 100 mil, até 200 mil, até 1 milhão. Em algum momento a gente vai ter uma queda. Ou pode... Esse pode ter sido o máximo. Esse pode ter sido o limite. Os 60 mil, pode ser que a gente nunca mais bata nesse valor. Não é que eu acredite nisso. Porque eu acho que a gente vai passar em muito... Acho que a gente dobra esse valor de hoje até o fim do ano. Mas é um achismo, não tem nenhuma análise, não tem nenhuma previsão, não tem nada. É um achismo. É um intuito meu, tá? É um intuito, não. É uma intuição, tá bom? E quando ele cair, a gente vai ter que estar preparado pra quando ele cair. Da mesma forma que a gente se preparou pra quando ele subisse, e aqui foi bastante falado, né? Da mesma forma que a gente se preparou pra quando ele subir, ou aqui também, né? A gente vai ter que estar preparado pra quando acontecer isso aqui. E você vê que o Bitcoin caiu 50%, 60%, 70%, 80%, porque isso vai acontecer. Tá? Isso vai acontecer. Hoje, amanhã, daqui um ano, daqui dez anos, não faço ideia. Mas vai. Vai. O Bitcoin é muito volátil. Vai chegar um momento que a turma vai falar, cara, tá bom. Pode ser em 60 mil, pode ser em 300 mil, pode ser um milhão e meio de dólares. Uma hora a turma vai falar assim, cara, pra mim tá bom, vou vender. Aí outro carinha vira pro lado e fala, é, pra mim também tá bom, vou vender. Aí outro carinha, é, também tá bom. Todo mundo sai vendendo e o preço, plau, arregaça. Ou, podemos ter outro crash, tipo coronga, né? Que tivemos ano passado, e aí não tem jeito. A turma vai, vai arregaçar também. Então, não temos controle do que vai acontecer, tá bom? Última vez que o Bitcoin perdeu a média de 200, teve queda de 50. Lembrando, turma, lembrando que, deixa eu botar aqui a média de 200 e a média de 50. Eu vou tirar, pá, 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 média de 50 já tá, média de 200. Lembrando que aconteceu o Golden Cross e a gente cantou a bola, que a gente ficou um mês cantando a bola antes, tá? Golden Cross é o cruzamento da média de 50 pra cima da média de 200, tá? Aconteceu aqui. Quase foi um real Golden Cross, que é quando as duas médias estão viradas pra cima, mas no dia ela, porra da média, virou pra baixo. O que não quer dizer nada, né? É só um filtro. E de lá pra cá, de lá pra cá, a alta, meus amigos, é de 500%. Em mais ou menos 300 dias. É coisa pra dedéu. Então, vamos lá, né? Vamos lá. Vamos lá. Eu não me abalo com essas pequenas quedas. É óbvio que eu queria ver o Bitcoin a 60, 70, 80, 90. Nossa, todo mundo quer, né? E assim, da forma mais rápida possível, né? É o que todo mundo quer. Todo mundo quer da forma mais rápida possível. O problema é quando, quanto mais rápida e mais alta é a atração dessa subida, maior é o tombo, né? Você já vira aquele ditado que todo mundo fala, né? Quanto maior a altura, né? Como é que é? Quanto mais alto, maior o tombo, né? Quanto maior a altura, maior a queda. Não é isso? Quanto maior o tombo, maior a queda. Tem esse ditado, não tem? É isso. Fazendo bem feito, diz 20 mil nunca mais. Tomara, tenho minhas dúvidas. Tami Silva, por que vai explodir? Qual a lógica? Explodir o quê? Pra cima ou pra baixo? Por que que o preço vai cair? Porque é o seguinte. Assim, por que que um dia o preço vai cair? Porque vai chegar uma hora que todo mundo vai olhar pro lado e vai falar assim, cara, eu comprei essa merda, 10 mil dólares, 5 mil dólares, 3 mil dólares, 20 mil dólares, 40 mil dólares e tá em um milhão. Eu tenho muito lucro, eu vou vender. E aí começa a vender todo mundo junto. O Vitor Costellini pergunta, de acordo com o Guilherme Renaud, essa queda pode estar acontecendo porque em fim do mês fecha contratos futuros. Você concorda? Não, não concordo. Porque todo mês fecha contratos futuros. O mês passado também fechou e o preço subiu. O mês retrasado também fechou e o preço subiu. O mês re-retrasado também fechou e o preço subiu. Então assim, o pessoal só fala dos contratos futuros quando o Bitcoin cai. E assim, cara, se a gente for parar pra ver, eu acabei de mostrar pra vocês, né? Esse mês, esse mês, vamos botar num gráfico mensal? Vamos botar num gráfico mensal. Eu acho que o povo gosta muito de ter assunto, né? Ó, gráfico mensal, tá? Isso aqui são os meses do Bitcoin. Outubro de alta, novembro de alta, dezembro de alta, janeiro de alta, fevereiro de alta, março de alta. O mês não acabou, ainda tem 5 dias, né? Esse mês tem 31, sei lá. Então tem 5, 6 dias aí. Cara, o mês começou em 45 e 100, neste momento 52. Então assim, cara, o mês tá em alta. É que óbvio, você quer que suba mais, você quer que suba 40 mil por cento, mas cara, o mês tá com 16% de alta. Então assim, a sardinhada do contrato futuro só acontece quando o Bitcoin cai, porque quando ele sobe, todo mundo esquece. Vocês já repararam isso? O mês passado também teve expiração de contrato. O mês passado também inspirou preço e ninguém ficou com essa sardinhada. Isso, os contratos vencem amanhã, sexta-feira. E aí? O mês passado também venceu na última sexta-feira. E aí? Em janeiro também venceu na última sexta-feira. E aí, dezembro, a mesma coisa. Novembro, outubro, né? Então assim, o povo só fica falando de contrato futuro quando vence, quando tá na iminência de cair. Porque quando sobe, o pessoal esquece. Mês passado também. Então, qual que é o lance, né? É, eu sou mais o indicador Samidana, né? Samidana, quando ele não recomenda, preço sobe. Quando ele recomenda, preço cai. Eu acho que esse aí é mais efetivo, tá?